Marcelo e Débora, olha aí, trabalham em um regime de escala. A cada quatro dias sucessivos trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. Em outras palavras, ela folga o quê, pessoal? De cinco em cinco dias. A cada seis dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. Então, Marcelo folga a cada sete dias, de sete em sete dias. Vamos lá, pessoal. No dia 26 de sete, ambos estavam de folga. Sabendo que o mês de julho tem 31 dias, e que Marcelo e Débora trabalham independente de dias, serem sábados, domingos, feriados, se não ocorrer imprevisto e eles trabalharem conforme o informado, Então, o próximo dia em que ambos estarão de folga, em um mesmo dia, será... Então, pessoal, essa questãozinha é de quê? Coloca aí no bate-papo. De boa, pessoal. Essa questão está no nosso curso. De boa. A questão é no 11º. De boa, pessoal. Essa questãozinha é de quê? Tá, o texto é grande, é chato, a prova vem muito contextualizada, mas essa questãozinha é de quê, pessoal? Vou olhar aqui no bate-papo. Coloca aí. Vamos lá. Pô, pessoal, de MMC. Questãozinha de MMC. Então, pessoal, vamos lá. A Débora, a cada quatro dias, só que ela folga no dia seguinte. Então, vou colocar aqui no cantinho. Débora, ela folga a cada cinco dias. E o Marcelo, ele folga a cada sete dias. Não é isso? Ó, Débora, quatro. E o Marcelo, seis. Só que eles folgam sempre no dia seguinte. Não é isso? Então, conferindo aqui. Débora, a cada cinco dias. E Marcelo, a cada sete dias. Aí eu vou tirar o MMC aqui entre os caras. São primos entre si. Poderia já fazer ali de, né? De cara. Trinta e cinco. Mas, vamos lá. Pra não ter gritaria, vamos aqui no MMC. Por cinco, vai dar um, vai dar sete. Por sete, vai dar um, vai dar um. Cinco vezes sete. Trinta e cinco. Então, o que significa esse trinta e cinco, pessoal? Que a cada trinta e cinco dias, isso vai se repetir. Né? Eles vão ficar juntos o quê? De folga. Aí, vamos lá. Cuidado pra você não errar na continha. Primeiro encontro foi dia vinte e seis do sete. Não é isso? Só que julho tem trinta e um dias. Então, se eu colocar aqui mais trinta e um dias, eu para onde? Em vinte e seis do oito. Beleza? Ó, vinte e sete, vinte e seis do sete, mais trinta e um dias, eu para onde? Em vinte e seis do oito. Só que, Marcão, foram trinta e cinco dias. Então, pessoal, tá faltando o quê? Quatro. Não é isso? Então, contando aqui, quatro dias. Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta. Então, pessoal, qual é o próximo dia que eles vão aí, os dois vão ficar aí de folga? Dia trinta do oito. Legal? Olhando aí a resposta. Vamos lá. Olhando aí a resposta. Gabarito. Letra A. Show?